Eu tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta, tenho certeza. Embora eu continue achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país, brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vem quem não quer.